Mano, se liga a chuva que tá aqui na casa, tá ligado? Mano, tá chovendo muito, velho. O que você tá fazendo? Você tá acendendo a lareira? É sério isso? É, não pode aproveitar a casa mais? Não pode, mas... Mano, aqui tem uma lareira real, tá ligado? Uma lareira real, igual o Beverly Hills. Se liga, ó. Os caras estão metendo lenha no bagulho de verdade. Ah, vai dar uma esquentada no clima, né? Depois do que ficou tão pesado, né? Why? Why? Tá com medo de mim, né? É bom mesmo que você tá com medo. Parcel de frango. Mano, não começa fogo no bagulho, você acredita, mano? Mano, assim não vai dar certo, já te adianta. Ah, mano. O que eu vou fazer? Não sei, tinha que pegar fogo. Mas tá acendendo a lareira aqui. Uh, quero, porque tá frio. Vamos, pô. Mas, ó, pega, mano. Eu tenho que fazer fogo mesmo. Acho que tinha que ser um estilo, mano. Vamos fazer fogo? Eu tô na idade da pedra. Pega um papel, tipo, papel, papel. Pega pedrinha, mano. Pelo amor de Deus, velho. Na pedra não vai dar certo. Não tem como. Chega aí, irmão. Onde é que você quer fogo, chama a Sarah lá que eu faço pegar fogo. Ela nem quer você, mano. Você não percebeu ainda, mano. O detalhe. Ó, seguinte, preciso falar com você. Vem aqui pro canto aqui, ó. Bagulho louco, bagulho sério. Você não vai entendendo. Tipo assim, ali parece que tá vazio, tá ligado? Parece que não tem ninguém ali. Mas, mano, aquele quarto ali do fundo tá cheio de gente. Tá, tá. Tá cheio de gente. Tipo, o quarto da frente. Tá. E tipo, você conhece todo mundo ali? Não, não todo mundo. Foi só algumas pessoas. Tipo, tem amigos. Tem amigos da Sarah. Tem amigos de amigos. Tipo, tem jeito. Mano, eu mesmo não conheço todo mundo, tá ligado? E aí? Nossa. Mano, ô, irmão. Tem fósforo, velho. Caraca, foi ventado, moleque. Tinha acendendo a lareira no... Moleque, ó. O fogão. O fogo. O fogo. Carai. É, mas enfim. Ó, seguinte. Tipo assim, por que que eu tô aqui ainda? Na verdade eu liguei a casa pra Sarah, tá? Não tem nem porque eu tô aqui. É. Tipo, tem. Tá, ela falou pra eu ficar aí, né? Tava na festa ali, né? Que fez eu tomar uma multa. Mas enfim. Aí eu fiquei aqui. É. Mas o real motivo que eu fiquei aqui é porque eu quero... Eu tô fiscalizando se alguém não vai pegar nada, tá ligado? Porque como tem amigo de amigo de amigo de amigo, amigo. É. Eu não conheço ninguém. Até a Sarah falou, mano, eu não conheço todo mundo que tá aqui. É amigo de amigo que eu fui chamando. Então eu tô com medo de sumir alguma coisa. Tá, mas tipo, tudo que tem aqui o cara tirou foto, mano. Se sumir alguma coisa, você vai saber. Então, aí eu vou me ferrar se sumir alguma coisa. É, não sei. E aí eu não posso confiar em quem tá aqui. Então eu tô aqui meio que fiscalizando. Porque eu não conheço praticamente ninguém. E aí se sumir alguma coisa, mano, como a casa tá no meu nome, eu me ferro. Ah. Eu vou fazer o seguinte, mano. O que eu tenho é filmar o bolso, meu pessoal. Aí lá vem, coronada. Se liga. Olha. Da porra. Miado. É meu? É meu. Nossa, miado. Casquinho. Olha o tanto de grana que eu tenho aí. Mano, tem uns dois mil reais aqui. Três mil. Tem mais, acho que uns três mil. Acho que é três bolinhos de mil. Nossa, eu nunca peguei tanto dinheiro na minha vida. Ah, para. Ah, fala. O que você vai fazer? Eu acho que eu vou tipo, esconder esse... Tipo, não esconder. Eu vou deixar esse dinheiro jogado pela casa em algum lugar. Aham. Para testar a fidelidade. Tipo, para ver se alguém vai pegar. Aham. E essa pessoa que pegar, mano. Se alguém pegar, tipo, já era. Devolver. Você já sabe que... Não, mas não tem nem que pegar. Tipo, não tem como devolver. Como que ela vai pegar para devolver? É, não tem sentido. Tipo, se alguém pegar, na hora aí fala, ó. De quem que esse dinheiro? Top. Mas agora se alguém pegar e guardar e colocar no bolso, mano. Aí ferrou. Aí tem um ladrão entre nós. Tá ligado? Nossa, mano, foda. Aí é foda, mano. É. Então, tipo, eu quero fazer isso. Onde que você tá guardando? Tem um ladrão entre nós. Ah, container. E aí? Mas enfim, tá. Você vai colocar isso aqui aonde? Não sei. Acho que eu vou deixar no meio da sala jogado. Se alguém pegar, mano. Aí eu já vi que não dá para confiar, tá ligado? Nas pessoas aqui. Porque daí, se sumir alguma coisa, ferrou, mano. Tem que pagar. Sim, na hora. Então eu vou pegar esse dinheiro. Vou colocar no meio da sala em algum lugar. E aí, vamos esperar. E eu quero ver se alguém vai pegar. Se acha que alguém vai pegar? Tem alguém que confia? É que eu não conheço, tá ligado? Conheço, tipo, a Sara. Conheço você. Conheço uma amiga da Sara, tipo, de relance, assim. E o Dudu. Mano, aquele outro povo que tá aí. Nhiada. Sabe quem eu conheço aqui? Você. Aham. O Dudu. E a Bruna eu conhecia porque eu já fui e não pode conhecê-la. Mais ninguém, tá ligado? Só. Nossa, pesado. E tem, tipo, um monte de gente. Tem muita gente. Muita gente. Tá ligado? Mano, faz esse teste. O pessoal, tipo, eu conheci agora. Tipo, o pessoal é legal, tá ligado? Mas vamos conhecer eles mais assim, mano. Ó, gente. Só pra vocês entenderem. A Bruna tá ali, tá ligado? E ali no quarto tem mais um pessoal. Tipo, ó. Aqui, né? Um povo. Vocês viram, mano? Então meio que tem um pessoal ali no quarto. Tá ligado? E... Mano, eu vou deixar no meio da sala ali o dinheiro, tá ligado? Tá ligado? E olha isso, mano. O cara acendeu a lareira mesmo. Vocês acreditam que deu certo? Parça, mó lareira, velho. Tem uma lareira na casa, outro de cara, velho. Porra, mó larerona. E aí, mano? E aí, mano? Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Calma, tá com medo. O cara tá com medo de mim, mano. Ó, gente. Vou deixar esse dinheiro aqui em cima, tá ligado? Ó. Baratinado. Tipo, tá bem desbaratinado ali, tá ligado? Dá pra ver mais ou menos. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou sentar no sofá e vou ficar, tipo, de longe. Tipo, vou colocar a câmera no meio das minhas pernas. Basicamente aqui, ó. Tá ligado? E ó, vou ficar sentado aqui, tipo, com a câmera no colo mesmo. Tipo, desbaratinado, como se a câmera estivesse... Porque eu sempre tô com a câmera no colo, tá ligado? Tipo, como se eu nem estivesse gravando nada. Só que, na verdade, a câmera vai tá apontando ali, meu parceiro. E ó, o dinheiro tá bem fino. Vou empacar e pegar. Porque ali é o primeiro ponto pra quem sai do quarto. Tipo, o pessoal vai sair do quarto e... Mano, tá na cara deles. Alguém vai ver e... Vai que alguém pega, né? Tá ligado? Então, vai ficar aqui um tempinho esperando. Alguém sair do quarto. Sei lá. Algum movimento. Se alguém passa e pega. E vamos ver o que que vai dar. Mano, eu já tô aqui faz algum tempinho ainda. Ninguém saiu do quarto, tá ligado? Ó, vou deixar a câmera aqui posicionada, fi. Tá gravando infinito. O editor corta aí. Pode mais um, tá ligado? Caraca, isso que eu achei que o moleque ia pegar. Ele não pegou. Só rendeu um dinheiro. Ô, fi. Não vai pegar. Pega a foto, não. A gente vai pegar a foto. A gente vai pegar a foto toda outra. Eu queria pegar a foto. Eu ia pegar a foto, eu ia pegar o meu futebol. Que merda, né? Eu ia pegar a foto. Tu pode pegar a água pra mim? Não, a da sua foto não vai combinar muito com o meu boletão. Não, a da sua foto não vai combinar muito com o meu boletão. É! É, é. É, é um vídeo. É. É, é. É, é o que eu acho. É. É, é o que eu acho. Mano, todo mundo saiu do quarto já, eu acho. Acho que tem mais um P.A. e a Sarah ali, né? Tá aqui. Agora que eu perdi. Tá aqui. Mano, tá morrendo de fome. Já tá na cobertura. Não é? Não é? Não, não é, então. Eu tô resolvido. O que é isso? Eu tava pegando. Eu tava com o copo. Só tinha um resto que vai tomar. Não, não é, então. Ai. Ai. Ai, sorry. Não tem copo aí? Não. Só pegar. Mano, a Sarah pegou de novo. Como assim, mano? A Sarah pegou o dinheiro. Como assim, mano? A Sarah pegou o dinheiro. A Sarah, tá ligado? Tipo, eu esperava ver se é de qualquer outra pessoa. Tipo, porque eu não conheço, né? Mas não dela. Eu também não conheço ela, mas ela tava parecendo ser tão boazinha, tá ligado? Mano, ela foi lá e pegou o dinheiro e colocou, sei lá, no bolso, debaixo da saia. Eu não entendi mais ou menos. Não sei o que eu tô com medo de ver se é de qualquer coisa, né? Não sei o que eu faço agora de verdade, mano. Eu vou chamar ela pra conversar e falar, mano, tipo, tô com medo de você. Ela tá 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 com medo de você. Eu tô com medo de você. Eu tenho que falar, né? Porra, meu dinheiro, caralho. É, eu tô falando muito bom, né? Eu vou posicionar a câmera aqui, tá ligado? Deixa eu colocar alguma coisa aqui. Eu vou chamar ela. Ah, eu esqueci, desculpa. Cara, chega aí a câmera. Rapidão. Deixa eu deixar aqui, mas não para de nada. Tá meio escondido. Peraí! Você sabe se farmácia tá aberto pra comprar um negócio desse pra eu tomar banho? Quanto a faixa? Ah, tá, né? Tem farmácia indicatórios, tem um monte. Cheguei, preciso falar com você. Urgente. É... Mano, aconteceu uma coisa, tipo, muito chata, tá ligado? Ah, também preciso falar com você. Vai, pode falar. O quê? Não, acho que o... Tipo, eu deixei aqui porque eu acho que é meu dinheiro. Acho que o cara deixou aí. Ah, você achou esse dinheiro? Sim. Onde que tá? Tá aí em cima. É seu? Ah, que susto, mano. Eu acho que é do cara, né? Porque ele guarda mais... Não, é meu. Tipo, é muito meu. Por que você deixou ali? Tá doido? Que susto, eu achei que você tinha pegado, cara. Escreva com você. Ele pega. Então, por isso mesmo que eu deixei ali, tá ligado? Nossa, eu... Faz malta do coração, mano. Achei que você tinha pegado na maldade. Tipo assim, eu deixei ali pra testar o pessoal mesmo, tá ligado? Igual você falou. Tem gente aqui que nem você conhece. Tipo, que é amigo de amigo de amigo. E aí eu falei, mano, tô com medo de alguém. Vai pegar alguma coisa ali. Eu não precisava disso. Ah, você conhece pessoal? Todo mundo? Na maioria não, mas acho que ele não seria capaz de roubar. Então... Tipo... Eu acho que não precisava disso, mas... Ah, mas vai saber, tá ligado? Precisa testar o pessoal, mano. Ficou assustado? Deixa eu querer roubar. Deixa eu pegar. Eu até chamei esse aqui. Eu ia falar pra você e falei... Na verdade, eu nem sei como eu ia te falar. Mas ainda bem que você falou isso, que susto, mano. Na verdade eu achei. Sim. Ah, eu tava vendo você ali, tá ligado? Eu tava vendo dinheiro. Tipo... Mas por figurança mesmo, porque... Tipo... Tem muita gente que eu nem conheço. E nem você. Aí eu tô de verdade com medo, mano, de alguém pegar alguma coisa ali. Sei lá, e... Sumir. Você também viu? Você tava espiando, alguém viu, passou, ficou olhando? Ah, o homem piá passou, viu, deu uma reladinha. Saiu fora, delegado, sei lá. Mas tipo, ninguém catou. Aí foi você e catou. Confio, mas eles são tranquilos. É, não. Eu vi que eles são tranquilos. Mas vai saber, né? Tipo, eu não conheço eles de verdade mesmo. Afundo. Mas de boa. Top, então. Mano, ela passou no teste, tá ligado? Mano, eu tipo, não sabia realmente o que falar pra ela. Na hora que eu fui falar, ela falou do dinheiro, mano. Ainda bem. Nossa, que susto, mano. Sabia que ela era de boa, ainda bem. É, ninguém pegou, todo mundo passou pelo dinheiro, ninguém pegou, ainda bem. Tô aliviado, mano. Pelo menos vai dar pra confiar nesse povo, nessa casa aqui. Esse bagulho tá uma doidura, tá uma loucura aqui. Mas vai dar pra confiar, mano. Então é isso, rapaziada. Testei a fidelidade deles, mano. Ninguém pegou dinheiro. Ainda bem, pessoal. Tudo 10. Top. Só aquela festa que fizeram que foi ruim. Eu tomei uma multa, mas de resto, mano, tá top. Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo pra aqui. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nada. Tamo junto, vai até o próximo vídeo. E fui! Tchau! 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 Tchau!